Olá, pra você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, gente, se inscrevam, ativem o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E não esqueçam, em todos os meus vídeos, eu deixo dicas pra peça ficar igual a minha, eu falo o nome do trabalho, o nome da professora, sempre deixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário, dou detalhes das cores, peso, medidas, tudo. Então, se inscrevam aí e vamos conferir todos os vídeos, acompanhar sempre quando eu postar um vídeo novo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, convido vocês a estarem se inscrevendo aqui abaixo. Ativem o sininho no modo todas, assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados. Convido também a conhecerem meu Instagram e meu Facebook. Todos os links sempre estão aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só clicar em que vocês vão direto lá para a página do Facebook ou para o Instagram. Gente, eu tô começando aqui um trabalhinho. A princípio, quando eu vi esse modelinho aqui, eu acho que tem uma semana que ele foi postado, algo desse tipo. Eu me apaixonei. Tirei print da tela e eu amei. Fiz aqui duas mudanças, assim, eu tentei. Confesso que eu vou copiar, porque eu amei. E para quem já viu, eu tenho certeza que muita gente aqui viu e se apaixonou por esse trabalhinho. Então, daqui a pouco eu vou falar quem que é essa artesã maravilhosa que faz combinações lindas. E eu tentei seguir as combinações dela, assim, ao máximo. Eu vou tentar, né? Porque os materiais ainda estão aqui. Porém, ela não utilizou as mesmas cores. Então, eu peguei dentre as cores que ela usou, que eu tinha aqui na minha casa, tá? Então, gente, daqui a pouco eu dou mais detalhe das cores aqui. Mas, a princípio, eu peguei o cinza. Esse cinza aqui, gente, ele é da Barbante São Francisco, número 6. E esse cone aqui é de 1 kg. O tex dele é 960. Então, um cinza claro. Esse daqui, gente, é o primeiro azul marinho que eu vou utilizar na vida. Eu nunca, nunca tive encomenda, nunca comprei o azul marinho. Aí, quando eu precisava do cinza, que eu já tenho até a comprinha aqui que eu fiz ano passado, eu precisava de alguns cones para o frete compensar lá nesse site da Big Artes. Então, eu escolhi azul marinho. Azul marinho, eu tenho três cones aqui de 1 kg. E eu tava louca pra utilizar ele, pensando em mil modelos. E aí, esse daqui eu resolvi abrir pra fazer esse modelinho que tá muito lindo. Tem esse daqui, gente? Esse daqui eu não vou saber a numeração dele. Mas é o prata, não é o cinza. Esse daqui é da Barroco Decore Luxo. Tá muito lindo esse daqui. Então, eu acho que vai combinar aqui perfeitamente com essas cores. Aqui, gente, eu tenho esse verde aqui. Mas caso... Ele vai dar. Mas eu tenho mais dele. E o mescladinho que eu escolhi aqui vai ser esse daqui. Esse daqui, gente, e esse daqui é o Bola da Barbante Spiratininga. Se eu não me engano, esse daqui é a cor 1 lá do Bola. Ele é vermelho com rosa. E balança, porque esse modelo aqui é econômico. Vou tirar as medidas. Já sei que no meu ponto eu vou aumentar. E, gente, esse tapete que eu vou fazer hoje é um tapete que, ó, eu sonho em fazer ele há tempos. E eu nunca sentei pra pegar pra fazer ele. E, a princípio, por querer fazer tanto e nunca conseguir, eu vou fazer ele ainda um modelinho luxuoso. Que eu vou copiar aqui de uma amiga que eu já vou falar qual é. Então, a princípio, gente, eu quero fazer um parzinho de tapetes, tá? Mas, agora, eu não sei se eu vou fazer um parzinho, vai ser a pronta entrega. Não sei se eu vou fazer um parzinho ou um jogo de banheira, ainda vou me decidir, tá? Voltando aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse vídeo tá em tempo real, tá? Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro. E eu iniciei esse trabalho de manhã. Então, eu vim aqui, eu amei o resultado, gente. Tá surpreendente, e eu já trouxe aqui uma peça, e eu vou pedir a ajuda de vocês. Então, desde já, eu quero agradecer a todo mundo que sempre responde aí nos comentários as minhas perguntas. Sugestão de kits, de brindes. Eu agradeço muito a cada um de vocês. E, desde já, eu peço ajuda, porque como vocês estão vendo aqui, eu fiz apenas uma peça. E eu vou fazer uma pergunta aí, o que que eu devo fazer agora, tá? Então, deixe, por favor, nos comentários. Então, eu iniciei esse trabalho na quinta-feira, e hoje ainda é quinta-feira. Então, pela manhã, eu não sou rápida no crochê, gente. Muita gente, embora muitos dizem que eu sou, eu não sou. Mas, na parte da manhã, parando, né, com casa, com filho, eu consegui produzir um tapetinho. Nossa, que bom! E, gente, eu vou falar, esse resultado aqui me surpreendeu. Ele, eu acho que ele é o que mais conquistou meu coração até hoje. Olha lá se ele não estiver ganhando dos rendados que eu já fiz, que eu amei. Gente, não dá nem pra mostrar os cones, porque eu utilizou muito pouquinho, né? Foi só um tapetinho que eu fiz, então, nem deu diferença. Eu não pesei separadamente, tá? Eu fiz tudo junto, vou pesar aqui junto com vocês. E, gente, olha aqui, o peludinho já estava aberto. Usei bem pouquinho dele. Esse daqui, gente, olha, nem deu diferença. Olha que tom lindo. O verde também nem deu diferença. E, gente, uma correção. Deixa eu falar aqui agora de quem foi a artesã maravilhosa que eu me baseei, me inspirei, copiei, enfim. Eu vi o vlog dela e eu me apaixonei. Vlog não, gente. Ela já trouxe o jogo dela pronto. É maravilhoso, eu amo esse canal, eu não perco um vídeo de lá. Então, pra quem acompanha, quem conhece, é a Sana. Sana Artes em Crochê. Gente, vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. E na descrição do vídeo, vai estar escrito assim. Vídeo da inspiração, ou vídeo que me inspirei. O primeiro vídeo que vai estar é o da Sana, tá? Com o jogo dela, vão lá, que vale muito a pena vocês verem. E se vocês conhecem, muita gente já conhece a Sana. Quem não conhece, gente, eu peço que fiquem lá no canal dela. Se inscrevam lá, ativem o sininho e maratonem. É um trabalho mais lindo que o outro. A Sana tem um capricho maravilhoso e eu vou fazer muitos outros que ela está fazendo lá. Então, ela pega a peça de um lugar e ela explica certinho. Ela dá dica de valores, tudo. E agora, gente, uma correção. Eu falei que faz uma semana, mais ou menos, que eu vi esse tapetinho aqui na Sana. Eu me enganei. Hoje é dia 7. Eu fui lá no canal dela pra ter certeza agora do dia. E acreditem, ela postou esse trabalho. No dia 5, agora de janeiro. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o último trabalho do canal dela. Então, possa ser que até esse vídeo carregar aqui no YouTube e você assistir, ela já tenha postado outro ainda. Então, gente, esse daqui é o primeiro trabalho que eu fiz na vida, que eu me apaixonei e já fiz correndo outro igual. Então, primeiro, gente, vamos pesar aqui e eu já mostro ele aberto. Aqui, gente, é o seguinte. Pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu sempre aumento todos os trabalhos, tá? Então, eu sempre faço carreiras a mais. Nesse trabalhinho aqui hoje, eu utilizei a agulha 3,5 e o fio número 6, como eu mostrei. Porém, pra quem seguir certinho a videoaula, que eu já vou mostrar pra vocês de quem é, esse trabalho vai ficar em torno de 290 gramas a 300 gramas. Não vai passar de 300 gramas se você seguir o passo a passo. Então, agora eu vou pesar aqui junto com vocês, porque eu também não sei quanto que o meu ficou pesando. Tá? Então, vamos ver aqui, fazendo várias... Aliás, fazendo várias carreiras a mais, vamos ver aqui quanto que ficou pesando o meu tapete. Gente, 349 gramas. Tá um excelente peso, porque eu aumentei muito o meu tapete. E agora, eu vou abrir ele pra medir com vocês. Pessoal, olha esse trabalho. É uma pena aqui, que a minha mesa é clara, então, ela dá um contraste aqui com esse cinza. Não dá pra vocês verem direito, mas olha só, gente. E eu tô apaixonada. Olha só. Não esqueçam aí, que eu já vou fazer a pergunta pra vocês me ajudarem aqui para os próximos vídeos. E pra mim revender, pra mim vender essa peça, né? Eu já, desde já, eu não tenho, assim, não tenho, nunca tem tempo, né? Artesã, nunca tem tempo pra fazer pra sua casa. Desde já, eu quero fazer pra mim, só que eu vou escolher outros tons e vou fazer mais também na pronta entrega. Gente, ó, de largura ele ficou bem largo. Olha só. De um picôzinho aqui até o outro, ele ficou com 53 centímetros. Já vou mostrar pra vocês o que eu mudei. E daqui, gente, ó, do picô de uma ponta à outra, ele ficou com 69 centímetros. Eu não me lembro lá quanto que ficou medindo o da Sana, só que eu acho que de comprimento ficou até um pouquinho maior. Só, gente, que a Sana fez... Lá ela explica as carreiras que ela faz. Então, lá vocês confiram lá o vídeo dela, que tá lindo. E aqui, gente, olha só, deixa eu mostrar de perto a delicadeza desses pontos. Olha só. Então, gente, esse é o famoso tapete Mari que eu sempre quis fazer. No entanto, eu nunca consegui tempo pra fazer. Ou eu tinha preguiça de fazer os squares. Mas aí, como eu vi esse da Sana com esse peludinho, eu me apaixonei. Então, o que eu mudei aqui da videoaula? Lá a Josi de Paula, na videoaula original, ela faz com squares. Então, aqui no meu caso, eu olhei o da Sana lá. Eu não quis fazer com square, que ela colocou uma florzinha. Então, eu fiz aqui com a flor catavento. Aqui, gente, eu segui as dicas que a Sana deu. E eu fiz cinco carreiras do azul marinho. E lá no dela, ela aumenta duas carreiras do passo a passo da Josi de Paula. Então, aqui, ela fez as cinco. Ela fez apenas uma de peludinho, gente. Aí, aqui, vai de marca pra marca. Quem usa o Trento, ele fica bem mais peludinho. No meu caso, aqui é o barroco mesmo, que eu comprei pra aqueles tapetinhos de manicure. Então, eu vou utilizar os que eu tenho aqui de pelinhos pra fazer joguinhos assim. Tenho várias cores, graças a Deus. E aqui, gente, a Sana faz um tom, aqui ela explica lá, que ela faz essa parte escura. Pra dar o diferencial entre o pelinho e aqui. E eu amei. Então, copiei lá igual o dela. E aqui, gente, a Sana faz cinco. Porém, se eu fizesse a cinco, a largura, dando até uns 47 centímetros por aí, ficaria uma largura boa. Mas, eu não estava contente aqui com o comprimento no meu ponto. Tanto que chegou a 69 centímetros e eu queria, pelo menos, ficar ali em torno de 70 ou passar um pouquinho. Então, 69 tá bom. Levando em consideração que ele tá medindo 53. Então, aqui, gente, eu fui fazendo. Na videoaula da Josi, ela faz cinco de uma cor, cinco de outra e faz o bico. Então, aqui eu fiz cinco. Essas duas aqui já foram a mais. E aqui, gente, eu fiz sete, tá? Do restante, eu fiz igualzinho o passo a passo da Josi. E aqui, gente, essa daqui, pra realçar a carreira de pontos altos. Fiz como a Josi indica lá. E esse biquinho maravilhoso. Aqui, gente, eu acompanho vários canais que fazem quatro picôs nessa parte aqui do bico. Porque ele não fica sentado. E olha como ficou no tapete, gente, ó. Ele joga e fica. Olha só. Ele não embabada. Ele não fica com a ponta nem pra cima, nem pra baixo, ó. Jogou, ele ficou. Então, eu amei o resultado. Então, muitas pessoas, é, dizem que aqui fica esticadinho, ou algo do tipo. E precisa colocar quatro picôzinhos. Inclusive, lá, a Sana coloca quatro. Aí, eu coloquei quatro no meu, como a maioria coloca quatro picô. Eu coloquei no meu, mas no meu já não deu certo. Então, o meu bico ficou certinho, como a Josi indica lá. Olha só que lindo. É, sugestão de vendas para essa peça. Outra coisa que eu amo também, gente, lá no canal da Sana, é que ela tem, assim, uma realidade de valores e de pensamentos de acordo com os meus também. Então, o trabalho dela é super lindo, caprichado. E o valor acaba saindo um pouco abaixo. Não abaixo, gente. Assim, em vista do que a gente vê, muitas artesãs e amigas acabam saindo menos. Mas a gente tem que ver o que a gente consegue vender. Então, não adianta colocar um valor lá em cima e ficar com peça parada em casa. Então, no meu caso aqui, o meu valor pra essa peça vai ser 35 reais. É o meu valor, Érica. E a minha sugestão de vendas para essa pecinha aqui é de 35, de repente, até 30 reais. De 30 reais até uns 55 reais aí, dependendo da região. Então, acho que tá um bom valor. É, claro, se você usar tudo, linhas, né, barbantes bem mais caros, então, também é de acordo com a sua realidade, tá? E, gente, a minha pergunta agora, o meu pedido de ajuda. A Sana fez um jogo de banheiro maravilhoso que, da hora que ela postou, eu não tirei da minha cabeça. Maravilhoso, eu quero fazer um daquele aqui pra casa. E, então, a minha pergunta é, a princípio, eu queria fazer um parzinho. Vocês acham que eu devo fazer o outro tapete igualzinho esse, vender como par? Ou eu devo fazer o jogo de banheiro e vender ele, né, as três peças do jogo de banheiro? Então, deixem aqui abaixo nos comentários que vai me ajudar muito. E, desde já, já falei umas 10 vezes que eu tô apaixonada e vou fazer, sim, várias outras cores. Amei essa combinação de azul marinho com cinza. Como eu disse, é a primeira vez que eu utilizo azul marinho, nunca utilizei. E eu estou pensando nesses tons aqui de marrom, gente. Acho que vai ficar lindo. O marrom escuro com um bege aqui, um caramelo. Nossa, tô apaixonada. O vídeo de hoje foi esse. Não esquece de deixar aí embaixo o que que eu faço. E me acompanhem lá no Instagram. É só clicar aí no azul que você vai direto pra lá. Comecem me seguirem lá, que eu posto todo o meu trabalho. Fiquem todos com Deus. Se chegaram até aqui, deixe o like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!